Jesus vai vencer o diabo, as três coisas que o diabo cita, primeiro, ele vai vencer a fome como? Vamos lá, olha como é que ele vence a fome, ele vai citar um texto bíblico, vai, não tinha novo testamento ainda. E te humilhou, Deuteronômio 8.3, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai, da boca do Senhor viverá o homem. Ele disse, tu não sabe Satanás, e tu sabe porque tu existe Satanás, há muito tempo, tu não se lembra que quando Israel estava no deserto, quem sustentou foi o meu? O meu pai, mas o pão físico Satanás, ele tem coisas que ele não pode penetrar, o pão físico não mata a sede de Deus, não mata a fome de Deus, o pão físico não entra na essência espiritual, ele é só matéria e, por isso que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas do que? De toda a palavra de Deus. Vamos ver a segunda resposta, aí o que que acontece? Aí se vocês analisarem lá no texto de Lucas, ele vai tentar Jesus novamente, vamos lá. Deuteronômio 6,16, isso, não tentareis o Senhor vosso Deus, quando ele leva ele para o pináculo e diz, se lança daqui, e se tu não tropeçares, não caíres, e cair em pé lá no chão, essa aventura, essa glória, você vai sair como um super herói, bota pra cá Daniel, veja bem, aí tem muito crente hoje que quer viver como super herói, super man, é, é, é como o rimé, eu tenho a, tu não tem nada, a Bíblia diz em Efésios 6,10, fortalecei-vos no, no Senhor e na força do seu, Filipenses 4,13, eu posso todas as, naquele que, sabe como era que Paulo dizia, Efésios 3, eu sou o menor, sabe como era que Paulo dizia, eu sou fraco, era assim ou não era, sabe como era que Paulo dizia, eu posso ser pesado na língua, mas tinha uma coisa, Deus disse para Paulo, a minha graça, a minha graça, te basta, há muitos que são super homens, super heróis da, da fé, entende, pronto, aí tem aquela música que é bonita, não é errada não, campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu, campeão, né, pronto, agora é o seguinte, tu só vai voar, só no dia que Deus quiser, é ou não é, tu só chega lá se Deus quiser, Deus é quem dá força, observem bem que Jesus estava lá com fome, mas quem estava guiando ele, o Espírito, ele podia estar com fome, mas o Espírito Santo estava lá, era assim ou não era, então, quando ele diz, te lança daqui, que se tu cair lá embaixo, em pé, sem quebrar nada, as pessoas vão te dar glória, aí Jesus, Satanás, tu não entende não, Satanás, não é assim, tu não entende não, Satanás, está aí, tu não entende, o Senhor não aceita presunção tola, não aceita, até tem crente que quando vai orar, a oração dele é tola, não é assim, se tu tem fé, tu não diz que tem fé, entra aí na cova do leão, vai que ele te come, entra para tu ver, é uma presunção tola, eu vou, nesse momento aqui, se Deus é Deus, quem foi que mandou tu andar com carta de autorização, para tu tentar provar que Deus é Deus, hein, me diz, quem te deu autorização de tu andar provando que Deus é Deus, nem na Bíblia Deus se prova, a Bíblia começa assim, no princípio, criou Deus os céus, vocês tem Deus se justificando na Bíblia, Deus perde perdão para alguém na Bíblia, se explicando, tem na Bíblia Deus se explicando, então tem um bocado de gente hoje, se Deus não fizer, eu rasgo essa Bíblia, depois pode rasgar, agora tu vai ser preso também, não é assim, está atacando Bíblia, rasgando Bíblia, isso é besteira, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, nós não temos que ter uma presunção tola, presunção louca, nós temos que ter a análise coerente da Bíblia, a palavra de Deus, Jesus diz para Satanás como? Te lança daqui e vai, como é que ele diz aí? Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em maçá, não tenta não, Jesus só está citando Bíblia, Jesus só está citando Bíblia, ele vence o diabo, não com inovação, mas com aquilo que ele extrai da própria Bíblia, a palavra de Deus, a terceira, tudo eu te darei se tu me adorares, vamos? Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus temerais, a Ele servirais, e pelo seu nome jurarais, ao Senhor teu Deus servirais, é o decálogo, não tem outra coisa, vocês entenderam? Ou seja, as três respostas de Jesus estavam onde? Ele trouxe alguma novidade? Ele trouxe alguma coisa tremenda? Se tu quer vencer o diabo, tem que vencer com a palavra, eita glória a Deus, então veja bem, aí nós podemos analisar que se Jesus cedesse a Satanás, ele ia perder a sua independência, ia ficar sujeito a quem? A Satanás, ele disse não, só a Deus, eu sou dependente, se eu tenho minha ligação é com o Pai, ao Senhor Deus adora, adora a nós, e só a Ele, e acabou-se a conversa, então veja bem, aqui é o que nós estamos analisando, que quando você pega e vem para a lição, as três armas, nesse capítulo 4 de Lucas, Jesus orou, nesse capítulo 4, Ele orou? Nesse capítulo 4, Ele jejuou? E nesse capítulo 4, Ele fez o que mais? Citou a palavra, meu Deus do céu, está aí as três coisas no texto, tu não precisa cavar mais, lá quando Ele vai vencer o diabo, Ele faz as três coisas, Ele já tinha jejuado e orado, e como é que Ele vence agora o diabo? Porque a oração, bota para cá Daniel, olha o mistério, a oração e a palavra, a oração e o jejum, olha para cá, a oração e o jejum, olha para cá, a oração e o jejum, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, olha aqui ó, oração, não é isso? E o jejum, não é isso? Aí vem o que? Eu queria que cada crente entendesse isso, duas coisas que não podem estar separadas, quais são elas? Oração e jejum, daqui a pouco vamos falar sobre o jejum, a oração é o diálogo com Deus, o jejum é também uma forma de oração, porque está aliada com a hora, agora os dois sem palavra não presta para nada. Ah, então ouçam bem, se eu for fazer a oração, o que tem de gente orando para pedra, orando para pau, orando para tudo, oração errada, o que tem de gente jejuando para demônios, jejuando para orixás, jejuando, é assim ou não é? Eles fazem lá como eles querem, para emagrecer, tem até gente usando isso, agora, o jejum que presta, é o jejum que vem da palavra, a oração que presta, é que é orientada pela, então se vocês querem jejum e oração, vitorioso e poderoso, você tem que estar na, não adianta, sabe porque tem muitas igrejas, que o jejum se tornou uma coisa doentia? Tem crente aí que começou a jejuar, e sem a orientação da palavra, ele ficou doido, eu estou dizendo aqui com conhecimento e causa, vocês conhecem também? Pessoas que vão para um local e começam a desmaiar, tem até crente que vai para uma festa, aí ele vai de manhã, jejuando, um ambiente quente e com fome, se tu quer jejuar, jejuar antes da festa, não é assim? Se tu quer se consagrar, é naquele dia, se consagre antes da festa, porque naquele dia você, pode ser que termine tarde, mas você já está ali, alimentado, então, oração e jejum só funcionam se estiver na palavra, nós não podemos fazer nada fora da palavra, se não vira meninice, se não vira histeria, se não vira fanatismo, vai orar, vai jejuar, eu vou saber o que é que a Bíblia? A Bíblia diz, ok? Não é assim? Ah, verdade, se não for por aqui, não adianta, ok? Até o jejum de Daniel, o jejum de Daniel não é dogmático, gente, Deus não mandou Daniel jejuar, 21 dias ele fez porque ele, porque ele quis, mas o jejum de Daniel não é dogmático, então pronto, o Senhor não te responde por causa do jejum, o Senhor não te responde só por causa da oração, ele te responde porque você vive a palavra dele, aí quando você vive a palavra dele, toda oração que você for fazer e todo jejum é alinhado na palavra, e eu vou já falar isso aqui para vocês, ok? Terminou o texto aí? Então nesse texto que o pastor Luiz fez, o diabo atacou Jesus ou não atacou? O diabo ele não quer saber, olha para cá minha santa, se tu usa roupão, se tu é do manto, se tu é, o que mais que ele diz? Do manto, tu pode ser do manto, dos de manto, tu pode ser do mato, tu pode ser da caverna, é assim ou não é? Na hora que tu sair o diabo te pega na primeira esquina, do manto, da mitra, tu pode ser do IML, tu pode ser do que tu quiser, não é assim? Agora, só fica de pé se tiver palavra, não é assim? Só se tiver palavra, eu não estou falando de crentinho, velho farofeiro não, eu não estou falando, tem irmão que se zanga, quando tem irmão de pasto, não, eu não mango não, agora, o que eu quero dizer, para mim, crente que não tem palavra, o grito dele para mim não presta para nada, a oração dele para mim não presta para... e observe que Jesus orando e jejuando, o diabo foi lá ou não foi? Então, o diabo, ele nunca vai parar de te atacar, não é isso que diz o versículo? Ele deixou de atacar Jesus? Falei. Outra coisa, a oração e o jejum é importante, mas não impede a ação do diabo, né? Não. E só a palavra foi capaz de... Isso, só há par, e veja, professor César, que quando Jesus vai responder ao diabo, ele já tinha feito o quê? Jesus ficou... Bota pra cá, irmão, bota pra cá, bota pra cá. Jesus ficou... Satanás, não encosta. Ficou? Hein? Satanás, não encosta. Está amarrado. Ele ficou? Está amarrado. Está amarrado. Ele ficou? Ele só disse assim, Satanás, está escrito, três vezes está, nas três áreas que o Adão e Eva fracassaram, Jesus venceu, porque ele estava dominado pela... E quando foi que Adão pecou? Adão e Eva pecaram porque não obedeceram a palavra. Se Adão e Eva estivessem lá no paraíso, se firmado na, tinham permanecido, mas saíram da, então é assim, se não tiver palavra, não vai. Só vai se tiver palavra. Jesus venceu tudo isso aqui. Olha o que eu coloco aqui. A palavra, ela é o quê? É a base. Mateus 7, 24, 8, Jesus fala do crente que tem palavra. Vamos ler lá, porque tem irmão que gosta de me criticar e eu não estou nem me importando. Porque eu estou pregando, é a palavra, é assim ou não é? Vai lá. Todo aquele pois que escuta as minhas palavras... Os que escutam a minha palavra... E as pratica... Ah, para aí, para aí... Tem irmão que só tem oração e jejum e não tem? Ele vai praticar o quê? Porque se a palavra que orienta ele a orar, se a palavra que ensina como orar, e se a palavra que diz como é que é para fazer jejum, e se ele não tem palavra, ele vai fazer o quê? Tudo vai fazer errado. Olha como é que Jesus chama crente. Lê de novo, pastor. Como é que Jesus chama crente que tem palavra? Todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Assemelhá-lo-ei ao homem o quê? Prudente. Meu Deus do céu. Olha como é que Jesus chama o crente que tem palavra. Como? Homem prudente. E Paulo, lá em Atos, me parece que é o 17, ele vai chamar os crentes de Beré de nobre. Palavra que é aplicada a filho de príncipe. A nobres, príncipes. É assim ou não é? Então, Jesus estava dizendo que a palavra, ela é a? É a base. A palavra, ela é a estru? É a estrutura. A palavra de Jesus é a base. Então, nós vamos lá.